Olá, galerinha! Um grande abraço a todos vocês, professor Fábio Seschini, este é o Viajando pela Fisiologia. E olha, nos últimos dois vídeos dessa série, eu mostrei um pouquinho qual era o conceito de prescrição de exercício, que dizia que prescrever exercício é um conjunto de decisões que o profissional de educação física deve tomar. No vídeo da última semana, eu mostrei um pouquinho quais eram os critérios que compõem um programa de exercício, para a gente entender um pouquinho de quantas decisões nós vamos ter que tomar. E aí, o que nós vimos? Nós vimos que o profissional de educação física realmente tem que tomar uma quantidade enorme de decisões e prescrever exercício, então, significa decisões. Mas agora a pergunta é, como que eu faço, então, para tomar as decisões, para fazer as escolhas em relação a volume, a intensidade, método de treino, meio de exercício, essas coisas todas? Olha, existe uma técnica muito simples que vai te ajudar e vai potencializar as decisões que você toma, que é exatamente o seguinte, é a união de três grandes processos que você vai fazer para tomar as suas decisões. Primeiro, eu tenho que ter o conhecimento técnico-científico da área do exercício que eu estou falando. Então, se eu vou prescrever, por exemplo, treinamento resistido, eu tenho que entender muito bem da fisiologia do exercício associada ao treino resistido e também das questões técnicas. Ah, eu vou prescrever o treino HIIT. Muito bem, eu tenho que conhecer muito bem os aspectos fisiológicos e também técnicos da prescrição do HIIT. Segundo, é necessário eu conhecer o meu aluno de forma individual e como que você vai conhecer o seu aluno de forma individual? Através da realização de uma avaliação física, avaliação antropométrica, avaliação da composição corporal, avaliação metabólica e também avaliação neuromuscular. Você vai conhecer na intimidade os aspectos de aptidão física do seu aluno. E terceiro, nós também temos que identificar quais são as necessidades primárias e as necessidades secundárias dos nossos alunos. Portanto, a partir do momento que o profissional de educação física, então, entende um pouquinho dos critérios técnicos-científicos do exercício, faz a avaliação física e tem os resultados do aluno, e identifica quais são as necessidades do aluno, é a partir disso que nós vamos tomar as decisões para o planejamento e para a aplicação do programa de exercício. Então, como é que nós vamos decidir se vai fazer bike ou se vai fazer esteira? Pela avaliação física, pela necessidade e pelo conhecimento técnico-científico. Como é que nós vamos decidir se vai incluir o treino HIIT ou se não vai incluir o treino HIIT? Através desses três parâmetros. E o mais bacana de tudo é que se tomarmos as decisões certas em relação aos componentes de um programa de exercício, ao longo do tempo o exercício vai promover uma série interessante de benefícios. Benefícios? Como assim? Benefícios não. Se você dizer que exercício tem benefícios, você estará reduzindo a magnitude daquilo que o exercício pode realmente fazer na vida de uma pessoa, que eu chamo de transformação. Portanto, o exercício não traz benefícios. O exercício transforma. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como o exercício pode transformar a vida das pessoas. Mas a partir de hoje, como é que você vai tomar as suas decisões? Número um, a partir dos critérios técnicos-científicos do exercício, a partir dos resultados da avaliação física e a partir das necessidades dos nossos alunos. Mas professor, e se eu não levar em consideração nada disso? Pois é, você vai continuar tomando decisões. Eu só não sei se serão as melhores decisões. Beleza? Então, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua sugestão, compartilhe esse vídeo e vamos juntos levar mais conhecimento à área da educação física. Beleza? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique no botão aqui agora e faça a sua inscrição. E também ative o sininho para que você seja notificado de novos vídeos aqui no canal do Viajando Pela Fisiologia. Beleza, galera? Um beijo no coração, um grande abraço e sucesso a todos.